Então o caminho é óbvio, basculhar todos os negócios dela, apertar a desgraçada, até ela não conseguir nem respirar. Patrícia quer justiça. Tá valendo qualquer coisa pra você conseguir me arrastar pro presídio pelos cabelos? Você vai pagar pelo que você fez. Gosto. Vem me pegar. E acaba colocando sua vida em perigo. Chegou a hora, Patrícia, de você ter pesadinho. Pecado mortal. Pecado mortal.